Música Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Doni Corrêa novamente no canal Cinemascope, com muito prazer pra introduzir essa nova série de vídeos a respeito de algumas pessoas que você provavelmente não sabe que existem mas que são muito importantes dentro do âmbito do cinema, não só em sua realização, mas em sua difusão Claro que a maioria das pessoas tem conhecimento de quem é o diretor tal, quem é o ator, quem é a atriz, de quem é o filme tal mas a gente não pode se esquecer que por trás das produções existem muitas outras pessoas envolvidas em vários departamentos que às vezes são tão importantes quanto esses protagonistas, mas a gente acaba não conhecendo e não sabendo muita coisa Da mesma forma, fora da produção do cinema, existe uma corrente toda de estudos, de crítica e tudo mais cujos protagonistas acabam passando um pouco a margem aí Então hoje eu gostaria de trazer pra vocês um pouco da história daquele que foi, talvez arrisco a dizer, o pioneiro da crítica cinematográfica no Brasil da crítica cinematográfica escrita em periódicos diários, né, quer dizer, com assiduidade e tudo mais e aquele responsável por criar uma metodologia de crítica periódica também, né Eu tô falando de Guilherme de Almeida, o poeta Guilherme de Almeida, campineiro nascido em 1890 e falecido em 1969 O Guilherme de Almeida é um poeta muito associado ao movimento modernista brasileiro, de 1922 Provavelmente se vocês aí que são mais jovens perguntarem aos seus avós quem é Guilherme de Almeida eles vão lembrar dos poemas publicados pelo poeta Guilherme de Almeida na época em que eram muito declamados em escolas, né, colocados em livros didáticos e tudo mais esses poemas Depois, por conta de algumas questões relacionadas aí também um pouco com política o Guilherme de Almeida ficou alijado aí da história da literatura como um todo Mas eu costumo dizer que ele é um dos primeiros artistas multimídias da história do Brasil e talvez da história do mundo Porque ele se envolveu com muitas produções aí ao longo da carreira dele, né Ele costuma até dizer que ele descobriu o cinema lá em Campinas ainda quando ele tinha 10 anos Portanto, na virada do século XX, quando o cinema não passava ainda de uma coisa absolutamente lúdica, né Com filmes dos irmãos Lumière, alguns filmes do Méliès e tudo mais E ele viu o desenvolvimento do cinema aí ao longo dos primeiros 30 anos E isso sempre foi muito apelativo pra ele, muito interessante pra ele Numa série em que ele escreveu pro jornal Estado de São Paulo chamado Memórias de um Fã Ele conta, assim, na verdade ele se torna até um pouco historiador Porque ele vai contando as memórias dele, o gosto que ele tinha por cinema Ao mesmo tempo que ele vai traçando a evolução do cinema como um todo, né Mas isso pouca gente sabe, porque ele se projetou primeiro como poeta, de fato, né Ligado ao movimento modernista E que fazia muito bem na sua forma de compor poesia, na sua forma de escrever Fazia muito bem esse entrelaçamento entre a modernidade e a tradição Então ele tinha um domínio técnico da poesia muito importante Além disso, também é muito conhecido como tradutor de poesia Posto que ele foi, talvez, o primeiro a trazer para o Brasil Traduções de poetas franceses das mais diferentes épocas ao longo da literatura Desde o Provençal até o pessoal Paul Valéry, o pessoal do simbolismo, Baudelaire e tudo mais Foi ele quem traduziu parcialmente o livro mais importante do Baudelaire As Flores do Mal, traduziu para o português, né Publicou Flores das Flores do Mal, ou seja, ele colheu ali nas Flores do Mal do Baudelaire Aquilo que ele considerava mais interessante Não só ele foi jornalista também Escreveu várias colunas para vários jornais aí ao longo da carreira dele E também se envolveu com o cinema e com a TV Nos anos 50 ele chegou a escrever argumentos para a Companhia Cinematográfica Vera Cruz Escreveu para o teatro, primeiro escreveu para o TBC Depois ele veio para a Vera Cruz, escreveu os diálogos de Sim, a Moça Tico, Tico no Fubá, Terra é Sempre Terra e a Passionata Também teve uma atuação Compôs o hino da TV brasileira, compôs alguns outros hinos Como, por exemplo, o da Revolução Constitucionalista de 1932 Na qual ele lutou como soldado lá nas trincheiras E editou o Jornal das Trincheiras Que era o periódico, né, informativo ali da Revolução Constitucionalista e tudo mais Agora, eu disse no começo que ele foi o pioneiro da crítica nos periódicos, né, quer dizer, no periódico diário E de fato foi Mais adiante eu posso gravar um outro vídeo falando de como o cinema permeava aí o ideário dos modernistas em São Paulo, principalmente Mas em 1926 o Guilherme de Almeida recebe um convite da direção do jornal Estado de São Paulo Para assumir uma coluna chamada Cinematógrafos Que era uma coluna informativa, meramente informativa Trazia lá os filmes que estavam em cartaz, quais as salas que estavam exibindo e em quais horários O Guilherme de Almeida, ele vem com essa proposta de trazer para essa coluna um pouco de reflexão, um pouco de crítica Assistir aos filmes e depois comentá-los E ele abraçou com unhas e dentes aí, fez dessa coluna até 1942 Uma das mais importantes aí para o segmento da crítica brasileira Só teve um ano que ele ficou parado, que foi de 1932 a 1933 Porque, como eu falei, ele participou da Revolução Constitucionalista E depois que os revolucionários aí foram vencidos Quem participou da Revolução foi preso e deportado Então ele passou um ano em Portugal, mas não parou de escrever Lá ele fez um livro de crônicas chamado Meu Portugal Que depois foi lançado quando ele voltou ao Brasil E aí em 1933, quando ele volta, ele volta a escrever para a coluna Cinematógrafos Nessa coluna, ele utiliza uma linguagem bastante lírica Porque isso é dele mesmo Todos os textos do Guilherme de Almeida são bem carregados na questão da poesia intrínseca Da forma como ele escolhe as palavras e como ele encadeia essas palavras E também mostra bastante cinefilia Ele se coloca ativo frente aos predicados e aos defeitos dos filmes que ele assiste Agora, o mais importante de tudo para a gente hoje em 2017 É ver como filmes que hoje são considerados consagrados e tudo mais Eram vistos ali no calor do momento Como é o caso de Metrópolis Como é o caso de O Encoraçado Potemkin Que estreou aqui muito tempo depois, porque era proibido Agora, tem algumas pérolas que a gente não pode deixar de citar E que é muito curioso, como eu disse, por ter sido escrito no calor do momento Guilherme de Almeida é a primeira pessoa que escreve sobre Cidadão Kane Quando ele estreia aqui no Brasil E ele diz o seguinte, na crítica dele Que muito ele ficou admirado, não foi nem pelo filme em si Mas porque, após 20 minutos de projeção do filme, metade do cinema já tinha levantado e ido embora Então ele diz o seguinte, a gente tem que ter um pouco de calma com esse rapaz aí, Orson Welles Porque ele é bastante ousado, já mostrou que é bastante ousado desde a época do rádio e tudo mais E é o primeiro filme, pode ser que ele melhore daqui a um tempo Mas é um filme que tem predicados e tudo mais E Cidadão Kane, desde os anos 90, não tem uma lista dos 100 maiores filmes do cinema Que em primeiro não esteja lá, Cidadão Kane e Orson Welles, não é? Também fala do grande ditador, né? Do Charles Chaplin, quando estreou aqui Fala muito de fantasia, por exemplo, de Walt Disney A Branca de Neve e os Sete Anões, também destacando como primeiro desenho de longa-metragem Então, quer dizer, na verdade, essas críticas, eles dão um panorama Inclusive do próprio ato de se ir ao cinema em São Paulo naquela época Numa época em que existiu o rádio, o cinema ou o teatro pra se divertir, né? Numa época em que o Guilherme de Almeida saía do seu trabalho às 6 horas da tarde Dava tempo dele ir até em casa, tomar banho, jantar e ir ao cinema e depois voltar pra casa Olha só que tempo que era esse, não é? O mais interessante é que o Guilherme de Almeida, ao longo dessa atuação dele Conseguiu escrever cerca de 2.720 e poucas críticas pro jornal O Estado de São Paulo No ano passado eu tive o prazer de lançar essa antologia Que eu organizei juntamente com o Marcelo Tapia Que é diretor da Casa Guilherme de Almeida, que eu já vou falar daqui a pouquinho Esse livro lançado pela editora Unesp em colaboração com a Casa Guilherme de Almeida É uma coletânea dessa coluna Cinematógrafos Em que tivemos a oportunidade de pesquisar todas essas duas mil e tantas críticas que eu falei Diretamente no acervo do Estadão Então aqui há uma compilação de 218 mais ou menos Não chega a 10% do que ele escreveu ao longo da atuação dele Mas dá uma ideia de como ele era uma pessoa bastante criteriosa, bastante observadora, não é? O Guilherme de Almeida, por exemplo, ele tinha muitas restrições com o cinema brasileiro daquela época E é até compreensível isso, né? Muita gente, depois, alguns críticos da geração seguinte Diziam que ele odiava o cinema brasileiro e que por isso não devia levar em conta Mas isso não é verdade Ele de fato dizia aquilo que o filme era E o cinema brasileiro naquela época era muito ruim mesmo Mas há uma série de exemplos aqui Como, por exemplo, Caçador de Diamantes Sim, a Moça, a primeira adaptação, né? Não, aqui ele depois vai participar na Vera Cruz Ele destaca os pontos positivos Principalmente quando ele fala de São Paulo, Sinfonia da Metrópole Que ele assiste àquele filme Vanguardista, em 1929 E ele começa a crítica dele dizendo Afinal, acreditei no cinema nacional Isto rima e é verdade Então ele também coloca sua fé no cinema brasileiro Claro que as gerações seguintes, como, por exemplo, Paulo Emílio Salles Gomes Eles iam evoluir, fazer com que a crítica cinematográfica evoluísse Até crítica comparada, colocando aí um pouco de política De teoria social e tudo mais Mas a gente não pode desprezar esse papel de Guilherme de Almeida Como o pioneiro, de fato, né? Bom, o poeta Guilherme de Almeida viveu no Sumaré Nos últimos anos da vida dele Onde hoje funciona o Museu Casa Guilherme de Almeida Que é o espaço onde nós estamos No anexo da Casa Guilherme de Almeida Nas salas cinematógrafos Que é um cineclube, como eu disse várias vezes em outros vídeos pro canal e tudo mais Em homenagem exatamente a essa atuação do Guilherme de Almeida Como nós somos parceiros do Cinemascope e tudo mais Temos realizados algumas gravações aqui Algumas atividades Bom, esse foi um pequeno panorama a respeito aí da vida e da obra do Guilherme de Almeida Que vocês, felizmente, podem consultar Tanto nesse volume organizado Tanto com visitas ao museu que leva o nome dele As salas cinematógrafos que tem programação que privilegiam a atuação do Guilherme de Almeida Como crítico E eu espero que vocês tenham gostado Dúvidas, críticas, podem postar aí Mandar e-mails e tudo mais, ok? Até a próxima! Música 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 Música